O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concedeu entrevista nesta tarde em resposta à reportagem veiculada pela imprensa sobre a gravação de uma conversa que teve com o assessor do senador Delcídio do Amaral, que é investigado pela Operação Lava Jato e que tinha sido preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. O ministro Mercadante afirmou que a gravação veiculada não é a versão integral e destacou o que jamais disse ao assessor José Eduardo Marzagão que o senador não deveria fazer delação premiada. Se ele está ameaçando a delação, mesmo que ele queira fazer, eu não vou entrar nisto. A decisão é dele, é um direito dele, ele faz o que acha que deve. Essa parte, eu não sei porque não está transcrita, porque é mais explícito que isso, é difícil. Mas mesmo assim tem uma outra passagem que eu reafirmo. Mas é o seguinte, eu não tenho nada a ver com a delação do Delcídio. A minha preocupação é zero. Não estou nem aí se vai delatar ou não vai delatar. Não estou nem aí.